Continue cantando, cantorzinho do amor, com vocês, Elias! Meu paraíso, ele estirando desse amor, sonhei com uma mulher, igual Eva e Adão ficou, quando ela foi enganada, igual Eva e Adão ficou. Quando ela foi enganada, eu e ela, foi diferente, eu e ela, e ela e eu, não se enganou, igual Eva e Adão ficou. Eu e ela, e ela e eu, comeu da maçã do amor, igual Eva e Adão ficou. Eu e ela, e ela e eu, comeu da maçã do amor, ou Eva, ou Eva, você é Eva e eu Adão, nós dois no paraíso, deliciando desse amor. Oh Eva, oh Eva, você é Eva e eu Adão, eu e você, você e eu, no paraíso, deliciando desse amor. Quando uma mulher é atraente, eu vejo o olhar dela. Ela mostra o olhar, ela mostra o seu olhar, sedutor, eu me apaixono, é por ela. Se estou em casa, ou estou em qualquer lugar, começo logo a pensar nela. Eu vou pra cama, vou dormir, começo logo a sonhar com ela. Eu e ela, e ela e eu, no paraíso, ela e eu, no paraíso, deliciando desse amor. Oh Eva, oh Eva, oh Eva, você é Eva e eu Adão, eu e você, você e eu, no paraíso, deliciando desse amor.